Boas pessoal eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique sejam bem-vindo ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal hoje temos como conteúdo acerca dos dias das mulheres e para relatar e para contar tudo isso estou com a minha mãe e se vocês já gostaram do tema deixem aqui embaixo inscrevam-se deixem o seu like e ativem o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição e caso você não me segue no Instagram e no Tik Tok me segue agora não sei também se minha mãe vai te ver vai ter redes sociais e tal mas agora vou dar espaço para ela poder se apresentar vai dizer o seu nome e daí vamos prosseguir com o vídeo Boa noite pessoal meu nome é Salma Dona Augusto sou de Moçambique aqui África sou mãe de Edson Angelo Lisboa estamos aqui para falar sobre o nosso dia como mulher moçambicana mamã por que que não sou duco é para trás me lá o duco aí porque a mulher tem que se representar como ela é mesmo mulher é lenço e capulana gente mas é isso aí pessoal e se vocês gostaram de minha mãe comenta aqui e digam que vocês acharam dela e se querem para que eu possa trazer ela nos próximos vídeos de com que nos comentários madeira de sociais e a minha mãe não tem de redes sociais pessoal não podem seguir ela mas sigam a mim também o filho dela e sem mais delongas posso ter as redes sociais posso começar sem problemas se ela se esse vídeo tiver uma meta de quantos like e pode ter redes sociais se esse vídeo tiver uma meta de mil like vamos poder fazer uma parte 2 pessoal é isso aí então sem mais vídeos de longas roda a vinheta embora ouvido e lá pessoal voltamos aqui e vamos começar com as questões que a primeira é Mãe, por que que dia 7 de abril comemora-se o dia da mulher moçambicana? Que foi o dia em que perdemos a nossa mãe a mulher heroína Josina Machel Sim, foi o dia em que perdeu-se a mulher do nosso primeiro presidente dedicado em Moçambique a mulher do presidente que nos amora Moisés Machel a Josina Machel e por isso que amanhã comemora-se o dia da mulher dia nacional internacional é dia 8 de março comemora-se dia da mulher moçambicana e que foi Josina Machel para a mãe? Josina Machel foi uma mulher guerrigueira uma heroína uma lutadora, batalladora mulher pronta para para tudo uma mulher que lutou pelo nosso país pelo Moçambique foi uma heroína, uma mulher heroína e também mamãe uma mulher heroína sabia disso? claro, claro filho claro que eu sei que sou uma heroína batalladora, lutadora sempre olhando em frente voltar atrás é voltar atrás é perca de tempo e a terceira questão e a terceira questão aqui pessoal é para ti mãe cá em Moçambique existe igualdade de gênero? claro que existe estamos aí com a nossa mãe Verônica Macamo a fazer um direito que também um homem devia alguém fazer mas como mulher ela está aí a bola para frente sim 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 para frente é para frente é para frente é para frente é para frente o pessoal se eu falhar é para tudo tudo acontece né mas é para deixar o link aí não falha nada deixa like não falha nada e também se puderem comentem ela diz ela diz que me pôs no local secos é isso aí pessoal em sabendo que a nível mundial existe trinta por trinta e oito por cento segundo minhas fontes seguras a minha pesquisa né 38 por cento das mulheres são assassinadas a nível mundial com seus namorados e seus maridos e tal e cá em moçambique também tem tem muito tem muito esses problemas e cá na nossa província tem vindo acontecer muito esse tipo de coisa na sua opinião a violência verbal a violência doméstica e física o que que nós devemos fazer para que nós possamos mudar isso não acontecer mais os homens não bater mais as mulheres não fazer outras violências físicas assim como domésticas ou verbais porque existe violências mais pior que essa já não ser verbal física e violência doméstica Qual é a sua opinião mãe a violência doméstica não queremos ver mulheres já sofrer cá em moçambique homens para maltratar a mulher para de usar de uma maneira muito incorreto a mulher a mulher é um exemplo muito bom porque você com mulher tudo é bonito então quando você bate na mulher maltrata na mulher isso aí não é bom a baixa violência doméstica abaixa por favor Viva Mulher Moçambicana Viva Mulher Moçambicana Oi amanhã queremos curtir o nosso dia sem violência doméstica não queremos homens agressores que batem nas mulheres que maltratam amanhã queremos passar o dia de uma boa forma a a como o nosso presidente já falou a dizer que é para amanhã não é para exagerar máximo lá para as 20 a gente já vai estar nas casas e também vamos comemorar nas casas então a baixa violência doméstica mulher e Rui Oi Oi apesar que está na sede aí amanhã é leste capulana como vem só que prontos né não temos como mostrar as alfaterias hoje estavam todas superlotadas né as lojas também salões mulheres preparando um do lado para outro vejam 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 amanhã não falha é isso aí é isso aí é isso aí minha mãe é muito engraçada pessoal é muito engraçada e se vocês tiveram gostar desse vídeo até aqui comentem deixa like ativa as notificações e subscreva-se também embora aqui para última questão sexta e última questão que na sua opinião mãe o que aconselharia para que as mulheres pudessem fazer para mudar o mundo um dia talvez porque mãe já disse aqui que os homens devem ter direitos iguais a das mulheres então Qual é a sua opinião para que o mundo possa mudar um dia talvez com vocês mesmas mulheres se esforçando talvez tentando fazer alguma coisa sei lá e tal força mulher luta pela vida uma mulher tem que ser um exemplo uma mulher batalhadora uma mulher forte trabalha muito parar de estar aí a fazer só fofoca sei lá o que uma mulher tem que também trabalhar mostrar o que ela é para a sociedade não sei o que então é por aí pessoal mulher também pode e a força mulher mulher também pode uma mulher nunca pode parar porque para eu não posso ser uma modista porque não sou homem eu não posso pegar chova porque sou homem só não sou homem só uma mulher mulher também pode e aí então eu também me ouvir porque eu faço pela que eu faço e a pessoal muito obrigada e ainda estamos juntos mas é para não podem esquecer que amanhã é o nosso dia pessoal mulher mulher moçambicana Rui mulher força viva mulher moçambicana lença e capulana amanhã dá se mal não falha nada pessoal tchau mamãe qual é a última consideração e se quiser também mandar um forte abraço para alguém pode mandar aproveite este momento a não forte abraço para meu esposo meus filhos meus irmãos irmãos e a minha mãe e a não falha pessoal um beijo 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 para vocês todos aí então não dê não falta deixar um link aí um like um like pessoal é passou lá vamos desculpar é pela primeira vez que eu chego nas redes sociais gostei tanto é é para um beijo seja aí é para um dia gostaria também de ter minhas redes sociais para pelo menos vocês o que ver meus vídeos valeu pessoal valeu beijo beijo boa noite estamos juntos e amanhã é para o dia pessoal gostarão de ver de uma capulana porque amanhã é para é sabe como que é né já estamos tudo bem pretadinhas mulher moçambicana não falha e aí pessoal este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e caso você gostou inscreva-se deixe like ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos nem as redes sociais estarão aqui na descrição e da próxima vez que vocês quiserem a minha mãe se esse vídeo tiver uma meta de mil like né sim sim e amanhã estamos juntos porque depois de lá depois de um chilling bom aqui em casa lá para as 20 horas vamos ter um outro novo vídeo sobre o próprio dia dentro da capulana já não falha nada ó tava e é isso aí pessoal fiquem com Deus até no próximo vídeo good bye